A Prefeitura de Pindamangaba inaugurou a praça do bairro Pazim, no distrito de Moreira César. A obra era uma reivindicação antiga dos moradores daquela região e foi iniciada no primeiro semestre de 2017. No total, foram investidos R$ 500 mil, sendo parte da verba oriunda de emenda parlamentar. Com 8 mil metros quadrados de área e seguindo normas de acessibilidade, a praça conta com pátio de eventos, circulação em piso de concreto armado, desempenado, academia da melhor idade, playground, bancos, iluminação e paisagismo. Essa praça aqui é muito importante porque é um momento de encontro de famílias. E aqui, quem lembra como era antes isso aqui, está um espaço totalmente urbanizado, com aqueles mesmos moldes de acessibilidade, boa iluminação, isso garante segurança. Você percebe que não tem muitos obstáculos, como muitas espécies arbustivas, que a gente sabe que isso aí é perigoso para esconder pessoas, né? Para esconder certas situações e a gente fica um pouco vulnerável. Então, hoje nós estamos entregando um espaço bonito, bem urbanizado, nos mesmos moldes que a Praça Sete de Setembro, que nós já entregamos agora recentemente. E a tendência da parte de acessibilidade da cidade é evoluir para esse tipo de urbanização. A praça foi batizada com o nome da Dona Maria Aparecida da Silva. Dona Cida, como era conhecida, nasceu em 1939, em Piquete, São Paulo, e faleceu em 2013. Mudou-se para Pindamonhangaba na década de 70 e para o Pazim em 1981, onde realizou diversos trabalhos na comunidade São José Operário, da paróquia São Benedito, servindo nas pastorais da criança e da saúde. A homenagem foi uma indicação do vereador Carlos Eduardo de Moura. A indicação do projeto de lei em nome da Dona Cida foi uma vitória para nós, né? Dona Cida que foi uma guerreira, teve um trabalho espetacular com a comunidade, com a igreja, com o ministro. Então, a gente ficou muito feliz com essa oportunidade. Foi feito um abaixo assinado, ontem quase a totalização de todos os moradores assinaram. Então, queria mesmo o nome da Dona Cida como denominação dessa praça aqui no nosso bairro do Pazim. E dizer da Praça do Pazim, Luiz Cláudio, é de suma importância para mim, de uma felicidade imensa. A gente está aqui participando, entregando como vereador, né? Eu que sou morador daqui do bairro, eu que sou criado, nascido aqui, e a gente fica muito feliz. Ronaldo é um dos filhos de Dona Cida e fala da alegria de ver o nome de sua mãe eternizado em um local onde ela sempre esteve presente e ajudando o próximo. Pra gente, a emoção é grande, né, cara? Embora ela não esteja presente, mas acredito que onde ela esteja, ela deve estar super contente. E pra nós é uma honra, né? Porque não é qualquer uma pessoa que recebe uma homenagem dessa. Pra nós é muito gratificante, cara. E ela, como já foi falado aqui, né, perante a igreja aqui, não é porque é mãe, mas ela era muito querida aqui, entendeu? Então eu agradeço mesmo de coração ao prefeito, ao vereador Magrão, que lutou bastante também. E a gente está aí, cara, vamos tocando, vamos levando a vida. A inauguração da praça foi abrilhantada pela apresentação da Camerata Orquestra e Banda Jovens de Pindamonhangaba, do Projeto Jatai. Quem também animou o público foi o MC Pedroca, que agradeceu a oportunidade. Eu quero agradecer a minha cidade de Pindamonhangaba, eu quero agradecer o doutor Jael e o Macron que venceu para mim. Muito obrigado por tudo. Cadê um pedacinho desse funk que você fez aí pra gente ouvir? É o MC Pedroca, no exiro, que está na moto, na foto, que vai começar a nova reação. É o MC Pedroca, no exiro, que vai começar a nova reação.